O Brasil inteiro já viu que onde o presidente viaja, ele não leva mala. Ele leva esse saquinho aqui que ele tem uns 30 anos, né, presidente? Mais de 40 anos. 40 anos que ele anda com esse negócio. É de pano de paraquedas. Aí fica a pergunta, como é que o cara fica 10 dias viajando pelo Brasil com isso aqui de bagagem? Com isso aqui de bagagem? Nós vamos descobrir agora, me acompanhe. Peraí, peraí. Vem cima aqui. Vamos ver o que é que tem aqui que o presidente leva. Vamos dar uma olhada. Olha o seu lado, hein. Tá aqui, vai, presidente. Percebeu o perfume. O que é isso aqui? Charme. Charme, gente. Olha só, o que é isso aqui? O cabelo não cai na tela. Ah, não, presidente. Sei não, hein. Isso aí tá muito Nutella. O que mais nós temos aqui? Amor! Amor! O cara vende um perfume de 200, 300 reais e uns avanços. É porque com avanço... Sem 3 reais. Com avanço, elas avançam. Ah, não, 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 presidente. Você tá de brincadeira. Quer mais? Tem, olha lá. Logo, vai meter uma pastinha de dente. O que mais? Um escovinho de dente quebrado. Pedro, não brinca não. Eu tô tirando essa colinha dele. Um pente quebrado. Uma escovinha de dente. Cheio de cabelo. Olha aqui, cheio de cabelo na pente. E o que mais? Uma bermudinha. Uma bermudinha. Calção. Acabou, acabou, acabou. Presidente, você usa a mesma cueca 10 dias que não. Não tem mais nada aqui. Estou bom, presidente. Aqui, ó. Estou bom. Estou bom. Não se esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários, de curtir, de inscrever no canal e siga-nos nas redes sociais que tá na descrição desse vídeo. E muito obrigado a todos e tenham uma boa noite. E muito obrigado a todos.